Foi na PR-180 entre Francisco Beltrão e dois vizinhos na comunidade de Bela Vista. Envolveu esse carro que seguia sentido dois vizinhos e esse outro que vinha no sentido contrário. Após eles baterem de frente, um deles foi parar em um matagal. Nele estava um casal que sofreu ferimentos leves e recusou o atendimento dos bombeiros ainda no local. Já no outro, o motorista teve ferimentos graves. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital em Francisco Beltrão.